Fala galera, nem curtir o canal do tio Alex, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aí a pedidos de uma prima minha Que ela curte muito Ludmilla Eu acho legal as músicas da Ludmilla e tal Mas na flauta eu nunca toquei Ludmilla e tal Vou tentar, tá pessoal? Se não ajuda aí é porque ela pediu Eu vou mandar lá pra ela Pra ela treinar com umas amigas que vão apresentar Mas quem sabe pode ajudar você também Lembrando que eu não conheço muito as músicas da Ludmilla Então pode ser que às vezes não fique bem parecido Mas eu fiz uma adaptação aqui pra todo mundo conseguir tocar Tirei todos os sustenidos Deixei tudo em escala natural, tá? O único sustenido que vai ter é o Fá sustenido agudo Você tampa a metade aqui e faz assim, ó Fá sustenido agudo e sopra forte Legal? Então vamos lá Vou tentar, né? Nunca toquei Vamos lá 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 Vamos lá